Você sonhou com água quente? Teve um internauta que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, Boa tarde, querido. Se possível, eu gostaria que você interpretasse este sonho. No sonho eu vi duas panelas grandes e uma delas um pouco velhas fervendo, com água quente. A casa não parecia ser a minha e, em outro momento, eu via no dedo do meu ex-marido um anel Marquise que perdi, que foi dado pela sua mãe, que morreu faz três anos. No sonho eu pensava, ele vai dar o meu anel àquela mulher. Também teve uma pulseira que perdi, que foi dado pela sua mãe, mas não vi a pulseira. Ela só veio na minha lembrança, no sonho. Eu agradeço, se puder me ajudar. Paz e luz nos seus caminhos. Bom, esse sonho, ele está falando aqui, as duas panelas de água quente, fervente, só pode representar o temperamento de duas pessoas, porque são duas pessoas que estão envolvidas no contexto. Então, ambas estão explosivas. Há uma relação, um temperamento ali, mas os ânimos, eles estão acalantados demais, tá? Alguém precisa ceder. Daí, o que está em questão nesse sonho é o temperamento do sonhador. Porque ele pensou uma coisa negativa, né? Mas ele pensou uma coisa negativa depois de ter se exaltado espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente. Ele está ali numa combustão interna. Mas ele não está sabendo agir. O que representa atuar positivamente? Utilizar a lei da gratidão. Como, por exemplo, obrigado, querido e maravilhoso universo, por esse namorado maravilhoso. Eu te amo muito, meu querido criador, porque me deste o melhor namorado do mundo. Não é o melhor namorado do mundo, mas você vai estar fazendo uma transmutação de energias, uma transmutação de magnetismo. O que você está vendo nesse sonho? Um magnetismo negativo. Você está envolta num magnetismo negativo, que impede que as coisas caminhem bem. Porque as suas ações também não são positivas, mas é por ingenuidade. Você não cometeu nenhum mato negativo nesse sonho, mas você pecou ao intuir negativamente. Pergunta que você poderia fazer ao acordar deste sonho. Por que eu não tive um gesto magnético positivo durante esse sonho? E sim negativo. Aí você disse, você pensou consigo mesmo que ele daria o anel e a pulseira que ele daria a outra mulher. Mas por que você não utilizou o seu poder mental para, pelo menos, tentar modificar os eventos? Porque você não tem consciência de que pensamento, imaginação e falácia são poderes que o Criador deu para o humano. Talvez você diga que acredita nisso, mas lá dentro do seu subconsciente não está enraizada. Essas informações não estão enraizadas como verdadeiras. E a partir do momento que o subconsciente entendê-las como confiáveis pela veracidade, ele próprio vai tomar providência de fazer que você tenha melhores resultados e também melhor e positiva atuação. Porque o que nós vemos? Se todas as duas panelas estavam fervendo, então você está lidando com uma pessoa de temperamento igual ao seu. E daí fica tudo muito difícil. Alguém precisa ceder. Então, meu conselho é para que você busque conhecer mais a si mesmo. Quando você pensa, você está transmutando eventos. Quando você imagina, você está criando uma realidade. A parte que mais cedo ou mais tarde vai vir para a sua vida. Eu pesquisei isso, a minha vida toda eu praticamente cuidei só disso. E mais real que isso não tem. Cuide com a sua imaginação. Controle. Por que muitas pessoas têm relacionamentos tristes e decepcionantes? Porque gostam de ouvir músicas cujas letras são tristes e decepcionantes. E esse contexto entra lá na parte subconsciente da psique, servindo como hipnose. Para que o seu subconsciente atraia aquilo ali. Tristeza e sofrimento. Porque é o que você ouve. Então, é essa falta de controle que está evidenciada nesse sonho. Porque não aconteceu nada de ruim. Mas você pensou negativo. E o pensamento, e a imaginação, e a falácia é o princípio de tudo. Por que muitas pessoas vão no médico e só de conversar com o médico, elas já se tornam 80% curadas? Porque elas são bem atendidas. O médico atende bem. Ele não está só atendendo, ele está abençoando. Ele está magnetizando a pessoa. As palavras, as palavras são poderosas. E você não tem tanta convicção disso ainda. Até porque não está usando. Então, no seu mental, você precisa ter absoluto controle. Se o seu namorado, o seu esposo fez um gesto desagradável, agradeça. Obrigado, meu querido criador, porque o meu marido fez isso. Eu te amo, meu querido universo. Eu te amo de todo o meu coração. Porque daí não tem como você entrar numa frequência negativa. Se o seu namorado faz um gesto desagradável e você responde à altura, daí você acaba entrando na frequência negativa que ele está. E vocês ficam ali embarcados, vocês estão ali fazendo um tour, segundo um magnetismo negativo, segundo uma frequência negativa. Porque toda frequência gera um magnetismo. E não tem como a frequência negativa gerar ali magnetismo positivo. Isso é impossível humanamente, cientificamente impossível. Então, o positivismo precisa partir de você, porque é você que está preocupada. Comece, mas a atuação é simples. Não entre em frequências negativas. Quando alguém chama você de feia e você responde à pessoa, então você também já entrou na frequência dela. Porque você retrucou. Você diz palavrões para ela também. Você se exaltou com raiva. E ela tragou você com a frequência negativa dela. E não deixe isso acontecer. Seja uma pessoa boa de coração. Jesus Cristo veio aqui para nos ensinar isso. Nada de ego. Jesus Cristo veio na terceira dimensão para nos ensinar a amassar o nosso próprio ego e jogar no lixo. E quem quer muito competir está inflando o seu ego. E o ego é por ele mesmo. Ele não é por ninguém. O ego não compreende humano nenhum. No máximo, o que ele pode fazer pelo ser humano é levá-lo à escravidão por muitos, muitos milhares de anos. Nada além disso o ego pode fazer. Primeiramente, o ego quer fazer você crer que a razão está com você. Então, não se resolve as coisas desse jeito. Você não pode se exaltar. Porque eu acredito que você está bastante exaltada. Por isso que a panela estava fervendo. Então, você precisa ver aí. Mas é preciso mudar a sua atuação. Quando a gente está com outra pessoa que não quer mudar a atuação dela, a gente precisa fazer a nossa parte. Para livrar a nossa consciência de possíveis e futuras autocondenações, inclusive. Pena que muitas pessoas não acreditam no bem. Porque ele realmente existe. O bem, o bom e o belo realmente existem. Prezado internauta, obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto. Porque se você chegou ao meu canal, é porque você. Vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.